Quando surge galera ligada aqui no nosso canal Verdão Info, dia a gente fala do Sub-17 do Palmeiras que venceu mais uma nesse final de semana pelo Campeonato Paulista, vocês sabem que tá rolando né o Campeonato Paulista Sub-17, a gente aqui no nosso canal dá um destaque todo especial para a Copa do Brasil da categoria, mas já falamos sim algumas vezes aqui sobre o Campeonato Paulista, falamos de alguns jogos do Palmeiras ao longo da competição até aqui e neste sábado a gente conseguiu garantir a classificação com a vitória, vencemos o Nacional aqui de São Paulo por 4x1, gols marcados pelo Daniel de pênalti, também tivemos aí gol do Alain, do Giovane e também do Cauã Santos, daqui a pouco vocês vão conferir os 4 gols do Palmeiras, Daniel marcando novamente né, com o Alan marcando seu primeiro gol após um tempinho que ele tinha ficado lesionado e o Giovane jogou muito bem, colocou uma dúvida na cabeça do Orlando talvez para o jogo de quarta-feira contra o Flamengo, um jogo importantíssimo né, um dos jogos mais importantes da categoria na temporada sem dúvida alguma, é aquele jogo que vocês sabem contra o Flamengo, a volta que acontece dentro do Allianz Parque, fiz vídeo sobre isso na semana passada né, no jogo de ida, nós perdemos por 7x3, sofremos uma goleada do Flamengo, o jogo foi lá no Rio de Janeiro e agora na quarta-feira é o jogo do ano aí, vamos tentar reverter dentro do Allianz Parque, já falei aqui e repito, o ataque palmeirense é muito bom né, todo jogo 3, 4, 5, até mais do que isso, o time consegue produzir várias e várias chances, até contra o Flamengo né, perdemos por 7x3 aí, marcamos 3 gols que é um número alto e poderíamos ter marcado aí 5, 6, 7 gols aí, porque foi um, os dois times criaram muito né, então é possível sim a gente fazer 4 ou 5, 5 gols no caso né, 4 ou 5 gols, agora questão da defesa, a gente vai ter que melhorar muito a defesa porque não podemos levar gols dentro do Allianz Parque. Falando mais especificamente sobre o jogo deste final de semana, o Orlando talvez tenha feito um ensaio, um teste para o jogo de quarta-feira né, tivemos algumas mudanças em relação ao time considerado titular, pode, a equipe que jogou contra o Nacional e goleou por 4x1, de repente pode ser a equipe que vai jogar contra o Flamengo né, e aí a escalação que entrou em Copa no sábado foi a seguinte, Zé Henrique no gol com o Gilberto na lateral direita e o Gê Carlos na lateral esquerda, a dupla de zaga mudou, foi o Mina e também o Caô Oliveira, os considerados titulares Serafim e Vareta não jogaram, o Serafim até começou no banco, mas o Vareta nem no banco ficou, com certeza foram poupados, na minha opinião eu acho que ele não vai tirar o Vareta que é um grande destaque aí no ócio, o Serafim tinha sido capitão palmeirense até aqui, eu acho que a dupla de zaga apesar das falhas ali não vai mudar, se bem que no jogo de ida contra o Flamengo, o Mina jogou né, e o Vareta foi colocado para a lateral esquerda, então eu acho que a dupla de zaga não vai ter muito mistério não, o Serafim e o Vareta devem jogar contra o Flamengo na volta, não jogaram nesse final de semana, talvez realmente para serem poupados mesmo, eu acho que só essa dupla de zaga pode ser que haja uma mudança. Do meio para frente já falei né, o Jota entrou no lugar do Léo, os dois meias então, o Luiz Freitas e também o Luiz Guilherme, na frente Cauã, Santos, o Hendrick e o Daniel, aí o Daniel ganhando essa vaga aí, do Giovani né, eu falei aqui na semana passada, o Daniel não pode ser reserva desse time, quem vai sair aí é uma dor de cabeça tremenda para o Orlando, mas alguém infelizmente tem que sair, ele escolheu o Giovani, então na minha cabeça esse poderia ser o time contra o Flamengo na quarta-feira e pode ser né, deve ser, agora por que pode que eu estou falando né, porque o Hendrick saiu machucado no primeiro tempo nesse jogo contra o Nacional, então pode ser um desfalque assim, muito, mas muito importante, muito importante, jogou alguns minutos apenas, saiu machucado ainda no primeiro tempo, então enfim, a gente não sabe se preocupa ou não, esperamos que ele esteja à disposição para o jogo de quarta-feira, porque é talvez uma das principais, se não a principal peça do Palmeiras atualmente na equipe sub-17, se o Hendrick acabar não jogando, pelo menos o Orlando Ribeiro não vai ter uma dor de cabeça para ver quem vai tirar do time né, porque daí está fácil, joga o Cauã Santos com o Giovani e o Daniel, aí não tem mistério nenhum, até porque o Giovani entrou bem demais nesse jogo de sábado, fez um gol, deu uma assistência, então jogou muito, por isso que eu falei que ele pode ter colocado uma dúvida na cabeça do Orlando, vou colocar os gols, os quatro gols do Palmeiras então para vocês verem, se liga aí. Quem abriu o placar para o Palmeiras foi ele, Daniel, batendo o pênalti, marcou seu décimo terceiro gol na temporada, artilheiro do sub-17 em 2021, agora olha o toque do Giancarlos, foi até a linha de fundo e tocou de calcanhar para o Caô Santos, vice-artilheiro do Palmeiras na temporada, com 12 gols, marcando o seu também. Agora, olha a bela jogada aí do ataque palmeirense do Giovani, ó, Giovani foi até a linha de fundo, ele é sempre muito bom ali pelo lado direito, ele tocou para trás e o Alan marcou seu décimo primeiro gol na temporada, então os três artilheiros máximos do Verdão em 2021, marcando, ó, arrancada do Giovani, ó, jogou bem o Giovani, arrancou e tabelou com o Gilberto para o próprio Giovani receber na cara do gol e marcar o seu também. Tá aí os quatro gols do Palmeiras então contra o Nacional, mais uma vitória, classificação no Paulista sub-17 garantida, até aqui são 20 pontos ganhos, com seis vitórias e dois empates, nenhuma derrota, estamos invictos até aqui. Então, se você estiver confiante para o jogo de quarta-feira, ó, quarta-feira, anota na agenda aí, quarta-feira, às 17 horas, né, um jogo importantíssimo, vai passar no Sport TV, Palmeiras e Flamengo dentro da Allianz Parque, o Palmeiras tem que reverter um 7x3 que tomou lá na Gávea, promete, né, já falei aqui, repito, o Palmeiras tem condições de pelo menos levar a partida para os pênaltos, beleza? Comenta aqui se você está otimista, se está pessimista, porque esse é o jogo, né, a gente falou do jogo no final de semana agora contra o Nacional, mas está todo mundo pensando nesse jogo de quarta, beleza? Tamo junto, galera, deixa o like se gostou do vídeo, encaminha o vídeo para algum amigo seu que goste de base do Palmeiras e se você for novo aqui no canal, já se inscreve, beleza? Tamo junto, boa semana para todo mundo, valeu, até mais!